Estou na Três Móveis aqui de Itapema, meia praia com o Michael. Vocês são multimarcas, né Michael? Multimarcas, isso mesmo. Mas tem uma marca muito bacana que você quer falar. Sim, hoje nós estamos trazendo a fábrica Província, né? A Província, ela trabalha com uma linha completa de sala de jantar, trazendo mesas, aparador, balcão buffet, cadeira, estofadas, né? E o detalhe, viu Marcio? Ela é 100% MDF, pintura em laca. A Província, ela traz 40 anos já de tecnologia dentro dessa linha de móveis, né? E podemos mostrar as imagens do depósito da Três Móveis, porque eu queria destacar, Michael, que tudo é pronta entrega, né? Sim, exatamente, é pronta entrega. E pra esse Natal, Marcio, tá? Nós temos aí ótimo forma de pagamento, custo-benefício, show de bola, viu? É pra você chegar aqui na loja e aproveitar a mobilião da sua casa. Como sempre, a Três Móveis trazendo sempre um bom conforto, né? Trazendo também o atendimento, desde a parte da venda a finalizações, né? Ho, ho, ho! Vem pra Três!